Deus lhe pague meu irmão pelo trabalho Que você vem realizando o ano inteiro Você é a mola mestra que sustenta 120 milhões de brasileiros Você alimenta todo mundo com seus braços Mesmo assim tem gente que não vê o seu valor Muitas pessoas não sabem que o seu sustento É o sagrado alimento que provém do labrador Tem muita gente que te chama de caipira Porém sua comida foi você que plantou Eu me revolto contra aqueles que te ofendem Porque caipira é a mãe de quem falou Sem você meu labrador ninguém é nada Ninguém seria formado em coisa alguma Todos deviam te tratar com mais amor Sem você meu labrador ninguém é coisa nenhuma O presidente desta nação reconhece Que você é um herói trabalhador E em nome do poder que lhe foi dado Ele diz muito obrigado a você meu labrador